Então o senhor está emparedado a partir de agora. Eu? O senhor está emparedado. Mas o que eu fiz de errado? O Mauro Betch que organizou esse sexto. Não foi não. Marmelada. Emparedado na muralha da China. A partir de agora, um giro de perguntas do nosso time com o Milton Neves. Porque não é sempre que a gente recebe o Milton aqui, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então, Milton, vou começar leve com você. Qual foi o maior jogador da história depois de Edson Arantes do nascimento do Rei Pelémio? O Jonas Eduardo Américo, o Edu. E ele é tão meu amigo que resolveu nascer, eu lembro de que eu, 6 de agosto, lá em Jaú. Paulo Sérgio. Milton, você tem um prazer especial em sacanear o Corinthians? É lógico, pô. O Neto, eu quebrei o pau com ele uma vez e ele falou para mim, porque ele é professor de português, querido Neto. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, Milton Neves, você é um ingrato, porque você não sei se o Corinthians estava passando fome. Entendeu? E ele falou também, haja o que a Jarba, o Corinthians vai ser campeão e você tem que calar a boca. Eu adoro o Neto. Alexandre Silvestre. Milton Neves está no paredão do Mesa Redonda. Milton, por que a seleção brasileira não mete mais medo em ninguém? Porque não temos jogador. Seleção brasileira hoje, apesar que essa vitória em Mãebole foi maravilhosa, entendeu? Mas a seleção brasileira hoje, até eu falo muito aí na internet, a seleção brasileira hoje é uma Bolívia em uma fase. Agora, eu queimei a língua em relação ao jogador, o Paquetá. Falando do Paquetá, você falou, pô, mas esse cara nunca jogou nada. E arrebentou o jogo lá em Mãebole. Foi muito bem. Milton Neves no paredão do Mesa Redonda. Mauro Betting. Milton, qual o papel? Olha lá! Não, eu estou até seguindo o roteiro aqui. Você pode ficar à vontade, viu, Mauro? Não, eu vou seguir o roteiro aqui, porque as perguntas que eu quero fazer, ele não vai saber responder. Qual o papel do Osmar Santos no início da sua carreira, Milton? Total. Eu era repórter de trânsito, setorista da Joventon lá no Detran. E ele foi, em 93, ele foi lacrar o carro com um corcel vinho, que ele queria a placa 1974. Aí o doutor Nerval Ferreira Braga Filho, que está no céu, o diretor, falou, não, pô, você é locutor extraordinário, eu vou dar uma placa feia. Falei, não, é o que ele quer, porque vai ser a primeira Copa dele, como foi. Aí, enquanto o Paulo Comba, o sargento, estava cuidando do documento dele, e estava o pessoal dos secos e molhados lá, esperando o Frans Neto, também, para tirar a carta. Aí, eu peguei e comecei a falar de escalação de times, os grandes jornalistas, os grandes narradores do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. E aí, rapaz, o Osmar não falou nada. E foi lá para a rádio, toca o magnético, era Fernando Vieira de Mello. Quando falava em Fernando Vieira de Mello, o maior jornalista que eu conheci na vida, todo mundo tremia, porque ele era demais. Aí, ele falou, Minhocão, era o meu primo. Minhocão, vem para cá, que eu quero ver quem que é mentiroso. Você que mentiu para o Osmar, ou o Osmar mentiu para mim? Entendeu? E aí, começou a minha carreira. Aí, como você fala, virei o cara mais importante da história do microfone esportivo do mundo. Da humanidade. Do mundo. Miller. Miller. Milton Neves está em paridade. Milton, qual foi a sua, as minhas aspirações no futebol, né? As minhas referências foram muitas, né? Me cita umas três que foram a sua aspiração no jornalismo. Fiore Gilhotti, da Rádio Bandeirantes. Paixão da Mello. Grande narrador. Um grande sonho meu era um dia trabalhar na Bandeirantes, para que ele falasse, agora é Milton Neves, é um braço de Muzambim. E ele gravou isso para mim. Um dos maiores gênios da história da cronica esportiva, falada, como diz Mauro Bandeirantes. Entendeu? Fiore Gilhotti. Qual é a outra pergunta? Mais dois, assim. Mais dois? Tem um monte de bom, né? José Silvério de Andrade, meu padrinho de casamento com a ex-mulher dele, faleceu. Cidinha. Tianinha. Tianinha. Quando eu casei, no clube recreativo, que hoje o profissional está caindo, não lembro de ali, sabe? Tem dois clubes caindo. Aí, me emociono, eu lembro aí, se o Silvério, foi lá ser meu padrinho e me deu uma geladeira. Gelomatic. É que você começou a ir mexendo. Eu acho que nem tem mais, desculpa aí. É a terceira aspiração? Tu, assim, o jornalismo, assim? Não, era fazer televisão. E quem me deu essa colher de chá foi o J. Ávila, projeto Band Traffic, e o Johnny Saad, que é uma figura maravilhosa. Aliás, eu torço para que ele vire, que a Band vire globo, entendeu? É difícil, mas não custa sonhar. E Michele... Desculpa, meu. Tudo isso aí aconteceu na minha carreira, porque aí, depois do super técnico... Né, Mauro Dettico? Melhor e maior e... Mais humilde e modesto. Não, mas fala a verdade. Não, foi importante. O Zagallo veio em todos os programas. E eles ganhavam, da Traffic, 2 mil dólares em reais. Os treinadores ofereciam para ir lá. Sim. E cada um levava também uma ferramenta Bosch para casa. Aí o Abel, o Abel, o Joel Santana veio num domingo lá e falou assim, ó, o Zagallo... Falou para o Zagallo, você já montou uma alta elétrica, coisa parecida. Tanta Bosch que o Abel vendeu. Aliás, é um grande entrevistado, Joel. É um maravilhoso. Grande, grande. Michele Gianella, Milton Neves, no paredão do Mesa Redonda da TV Gazeta. Milton, para você, qual é o maior clássico do Brasil e qual clássico tem a maior rivalidade, na sua opinião? Eu vou ser coerente com a minha história como torcedor. Santos e Corinthians. Mas é claro, Fla-Flu, São Paulo e Palmeiras superam, né? Mas para mim é Santos e Corinthians. Porque lá em Muzambinho tinha mais ou menos uns 2 mil moleques, colegas, torcedores do Corinthians. E 3 do Santos. Então o Santos perdia, até amistoso das loucuras que o Santos fazia, jogava segunda, terça, quarta. Aí ficavam esperando a porta do colégio. Colégio Estadual, professor Salatial de Almeida de Muzambique. Atena, Sul-Mineira, capital da cultura. E aí, eu fiquei santista demais contra o Corinthians, porque eu não aguentava mais a encheção de saco. Principalmente do Norim Capeta. O Norim Capeta, o Cavadeiro e o Mirtinho, que é médico hoje em Juruá, e o Mirtinho chupa dedo. Desde moleque, ele tinha o dedo aqui, entendeu? Então, e tínhamos um jogador também chamado Michirica, que era muito melhor que o Decker Bauer. Claro. Entendeu? Ivan Surdão. Mas esse jogava mais que o Vavá. É sério. Eu sei porque eu joguei, pô. Nós sabemos. Milton Neves, qual foi a maior saia justa que o senhor passou? O senhor passou grandes momentos. Gostaria que o senhor falasse. Qual foi a maior saia justa que o senhor passou entrevistando alguém do esporte? E qual foi o seu maior momento, entre tantos, entrevistando tanta gente boa, Milton? Entrevistando jogador do passado. Eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E eu tinha um produtor, digamos, o maior jornalista desse país, Guilherme Simati. Eu estou ao vivo, fazendo de casa. Seis horas de programa com o pé no acelerador. Aí ele entra e fala. Carlucci. Era um antigo lateral esquerdo que chutava mais forte que um coiço de mula do Botafogo e Ribeirão Preto. E eu sei a história da maioria, entendeu? E grandes... Como o Mauro Betti fala, agora é sério, o maior entrevistador da história do rádio do mundo de todos os tempos. Em segundo lugar, o Sheng Peng Ting, da Rádio Clube. Rádio Gazeta de Pequim. Isso. Mas é isso mesmo. E a maior saia justa numa entrevista? A saia justa? Ah, eu já quebrei o pau. Acho que até com o Paulo Sérgio, não. Não, comigo não. Não? Não. Entendeu? Agora, a saia justa mesmo foi aqui na TV Gazeta. Porque o Avalone, Roberto Francisco Avalone, queira ou não, o Mauro Betti sempre morreu de ciúme dele. Mas ele é um grande jornalista. Sim. E ele estava no auge, na Jovem Pan, com 500 anunciantes. Isso aí também chamou a atenção de um sujeito traíro, um sujeito invejoso, sem vergonha. Entendeu? Não pode fazer propaganda de cerveja. Entendeu? Aí o Galvão Bueno faz e não patrulha. É um patrulheiro seletivo. Entendeu? Mas o que eu estava falando mesmo? A maior saia justa foi aqui na Gazeta. O entrevistado que foi saia justa. Ah, então. Roberto Avalone. O Avalone não estava bem. Psicologicamente. Mas ele me desafiou para vir aqui. Aliás, eu acho que foi a maior audiência da história da Gazeta, hein? Pelo menos falavam isso na época. E ele estava descontrolado. Aí o Mário Lúcio Marinho, presidente da CESP, convocou a nós dois, eu e ele, fomos aqui no prédio que eu tenho umas salinhas lá. Entendeu? Lá na CESP e conversamos. Então eu falei assim, ó, deixa eu começar. Avalone, não vamos fazer esse debate. Porque ele estava envenenado. Entendeu? O cara honesto. Ele estava descontrolado de tudo. Aí, realmente, o pau quedou. Grande Roberto Avalone. Grande e saudoso Roberto. Eu vou perguntar sobre isso. Avalone. Paulo Sérgio, mais uma rodada. Milton Neves continua no paredão do Mesa Redonda. Paulo. Milton, você pelo conhecimento que tem aí de tantos jogadores que passaram na história. Por isso que eu tenho o Kifim levou. O maior portal de memória do mundo. Por que o Neymar não foi o melhor jogador do mundo? Parça. Muito parça. Puxando o saco. Pai dele eu não gosto. O pai dele deu, entre aspas, o Neymar para o Barcelona. O Santos ficou chupando o dedo. Como é que ele chamava, né, Mauro? Lauro e Odílio. E Odílio, médico. Os dois operaram o Santos. Aquilo foi uma vergonha. E o seu Neymar, que merecidamente está trilionário e tal, não é por causa dessa contusão. Ele não vem jogando porcaria nenhuma nesses últimos anos. Entendeu? Ele não sei o que vai dar, não. Mas ele não está nem aí, né? Porque ele pode até comprar o Barcelona hoje, se quiser. Olha o Santos. Provavelmente. Devia comprar o Santos lá. Não, eu falei muito nas minhas tribunas. O pai do Neymar. O senhor tem que fazer um cheque aí de 5 bilhões e entregar para o exemplo Santos. Pelo prejuízo que o senhor deu. Alexandre Silvestre, o repórter mais raiz da televisão brasileira, frente a frente com Milton Neves, no Paredão do Mesa. Milton, pensando na vida pessoal e profissional, por quem você tem gratidão eterna? A gratidão é a primeira virtude do homem, base em todas as demais. Eu tive grandes, grandes pessoas que me... O senhor Antônio... O Fernando Luiz de Vieira de Mello, que está no céu, o maior jornalista desse país. Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, onde eu trabalhei lá no Jovem Pan, 33 anos. Porque o meu negócio é cumprido. Na Bandeirantes, em dois períodos, eu trabalhei uns 32 anos também. E lá na Record foram 8, 9 anos com um sucesso danado, entendeu? Então eu agradeço muito o J. Ávila, o seu Tuta, Fernando Vieira de Mello. Porque eu tenho hoje 99% que eu nunca imaginava de jeito nenhum. Porque eu era pobre. Apesar que eu era muito mais feliz lá em Muzambinho. Uma vida difícil, mas eu tinha minha tia Antônia, eu tinha minha mãe Carme e tinha minha avó Beatriz. Do que hoje, porque eu tenho tudo. Eu queria voltar naquela época. Entendeu? É a utopia. E tinha Lenice, a minha mulher. E faleceu e acabou comigo. Para falar nisso, o Mauro Bet morre de inveja, mas eu vou mostrar aqui. Simplesmente a Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil. Eles fizeram aqui com a Mônica Bergam. Inclusive tiraram uma foto na minha casinha aqui. Entendeu? Falando sobre... Sobradinho, né? Eu estou em depressão. Eu estou usando um microfone da Gazeta. E depois de, eu acho que 120 dias, que eu não falo em lugar nenhum. Entendeu? E eu quero agradecer muito o UOL e também a Folha. Sabe por quê? Porque um desgraçado, um escumungado de um hacker, sexta-feira, ele publicou lá Morte do Fausto Silva, meu grande amigo. E lá em cima Milton Neves. Aí eu estabanado, fui apagar. Acabei dando o RT. Entendeu? O hacker, vá para o inferno. Para que fazer isso, cara? E eu pedi desculpa já mil vezes. Aproveito também, Fausto, a esposa dele, os filhos dele. Mas eu não tive culpa nenhuma. Porque eu não sei, né, Mauro? Você é testemunha. Eu só sei tuitar e retuitar. E olha ele lá. Entendeu? E eu não tenho habilidade manual para nada. Só na natação. Um dos padrões de Muzambinho era um Johnny Weissmiller. Aliás, boa recuperação para o Faustão. Nessa segunda rodada... Faustão é o melhor coração do planeta. Nessa. Grande abraço para o Faustão. Em breve a gente espera contá-lo com ele aqui também na nossa bancada. Então, só concluindo. E aí, eu dei entrevista durante uma semana. Tanto para o impresso da nossa Folha de São Paulo, como também no digital. Aí, eu acho que eu perdi uns dois milhões de seguidores que esse fake news que um cara jogou na minha testa. Entendeu? E aí, eu fiquei muito desesperado. E achei, a Folha não vai me colocar também no digital. Aqui, ó. Página inteira, ó. Aliás, essa casa aí é um pouquinho boa. É do Mauro Betting, que minha aluna. Que neninha a casa, né? Ô, Milton, e tá na capa da UOL também agora. Essa sua entrevista aí também tá agora na capa da UOL. Tá na capa, colocado. Aí, que honra. Que legal. Mauro Betting, estamos ainda no paredão com Milton Neves. Ó, acabou de me mandar uma mensagem ao nosso querido colega de Rádio Bandeirantes, o Beto Rebeck, que mandou te mandar isso aqui. Operador da Rádio Bandeirantes e dos Bão. Aí, põe de novo. Milton Neves, o monstro de Muzambique. Aquilo que você falou, o queridíssimo Fiore Giliotti, falando de você. Eu ia te perguntar daquela treta com a Valônia, que é um dos momentos mais tristes da história do Mesa Redondo. Porque ele não estava em condições. Exato. Você também não estava, foi um horror. E pelo que eu amo a Valônia que me trouxe pra cá, e pelo que eu devo pra você, e devo mesmo financeiramente, porque esse homem aqui tem um coração do tamanho da cabeça dele, e esse homem me sustentou também. Ele me tirou da sargento e me sustentou durante o período. Foi quando você largou da primeira mulher e da segunda mulher. Não, não, Léo Dias. Não é isso, Léo Dias. Mas, ô Milton... O Léo Dias. Esse Léo Dias, ele chega a ver. Não, eu também não. Ô Milton, o que você mais se arrepende, tirando essa, de ter feito no arco? Do Avalônia. Bom. Porque eu cometi muito pouco erro, o senhor estimula. É, no mil de modéstia. O pouco que você sabe de microfone, você copiou de mim. Mas, realmente, aquilo, eu não me perdoo. E ele também não. Ele estava envenenado também. Tava. Por um M. M. Entendeu? Botou na cabeça que eu estava ficando muito rico. E botando na cabeça do Avalônia. E o Avalônia estava com as questões também. É sempre bom falar, porque nomes históricos aqui, que eu devo a minha vida e a minha profissão muito a vocês. Avalônia e o Milton Nath. Não me lembro, Bete. Vou tentar te pagar um café, então. Aleluia. Ele me deu um salário durante uma época. Um café assim. Eu paguei o salário dele, porque mandaram ele embora. Aí eu fui lá na diretoria da Band e pedi. Aquele diretor, meu amigo, cujo nome não fugiu aqui. Ele falou, olha, segura o Mauro, porque a gente faz uma dupla espetacular. E sem ele eu vou ficar cambeta. Cambeta no interior é quando você fica com o sapato gasto no carcanhar. Entendeu? Então, foi isso. Esse sujeito, ele pediu. Mário Bacei. Aí, minhas comissões, né? De Rafa Nilo, não sei o quê. Foi tudo para o salário dele. 210 mil reais por mês e há 25 anos atrás. Um pouco menos. Foram 11 anos e era um pouco menos. E eu tenho a tua gravação, que eu já publiquei umas mil vezes, agradecendo. É verdade. E vai ser pouco sempre. Que legal. Quando é que você vai pagar? Nunca. Vamos acertar isso no jantar. Miller, Milton Neves continua no paredão do Mesa Redonda. Ô, Milton, para mim, os dirigentes do passado, até os dirigentes do passado, eles eram melhores que os de hoje. Muito melhor. Com coração. Vicente Matheus. Ríper. Qual que é o melhor dirigente do Brasil? Da história do nosso clube brasileiro? Vão me xingar. Eurico Miranda. Concordo também. Que ele agitou. Agitava. Eu fiz um programa na Ecor uma vez, em que eu pedi para o bispo para botar o neto, porque o neto me ligou. Estava no desvio. Eu falei, tá bom, vou falar com o bispo. Gonçalves. Escuta, vamos botar o neto, ele é polêmico e tal. Não, já está... Eduzebine, já está formado o time para domingo? Não pode. Isso foi na quinta tarde. Quando foi sexta, no fim da tarde, ligou um assessor do Robinho, dizendo que ele não ia poder comparecer. Aí o bispo falou, então bota o neto. E como Deus é muito bom, naquele dia, na bancada, tinha uns caras normais, que eu vou dizer, que é o Osmar de Oliveira, o Paulo Morsa, o Cacá Rossetti, mas tinham três pinta brava, sabe? Sabe quem? Oscar Roberto Godoy. Godoy. Eurico Miranda. E o neto. E o neto. Eles quebraram um pau em cima do Fantástico, né? Chegamos em nove pontos. Porque isso é muito difícil. Sim. Quase impossível. E aí, em segunda-feira, contrataram o neto. Olha só. E ele sempre agradece. Para você, Eurico Miranda é o maior dígito. Não, não. Ele foi... Os diretores estão tudo nhenhenhen. É, exatamente. Sabe? Muito nhenhenhen. Vicente Matheus também faz uma falta danada. Nossa. Romeu Ítalo Ripoli. Fala o presidente da Português Santista, Mauro Betis. Você que... Joaquim da Rocha Brits. Joaquim da Rocha Brits. Você não sabe nada. Zé da farmácia do Juventus. É. Também era bom. OTB da Portuguesa. Ele defendia a portuguesa como se fosse a seleção do mundo. OTB. Michelle Gianella para fechar o paredão com Milton Neves. Vem doce. Vem doce. E ainda vamos falar muito com o Milton Neves no Mesa Redonda. Ele pediu para você ir doce. Mas pelo que eu te conheço, você vai forte. Ela é venenosa, essa moça. Eu já vi várias vezes ela ficando. Olha, eu vou perguntar o que todo mundo está perguntando aqui também nas redes sociais. Milton Neves, quando você volta para a televisão? Porque estamos todos com muita saudade de você. Aqui, ó, nesses dois celulares, tem um... Todo dia tem. Todo dia. E eu estou com oito mil mensagens atrasadas nos meus dois celulares. Eu não aguento mais. Aliás, estou com um problema na vista. Isso aqui é terrível. É. E eu já perdi muito contato, sabe? Porque eu não dou conta. Mas uma frase nova de Mauro Betti, né? O futuro a Deus pertence. E haja o que ajar vai dar certo, né, Mauro? Eu diria o Márcio Espínpolo que mandou um beijo para você. Mas tem um monte de gente mandando um beijo. Adios, Amadeu. Irmão do Alexandre Santos, não é? É. O Alexandre Santos foi o QG dos esportes da Rádio Bandeirantes que eu escutava. Bandeiras Bandeirantes. Filho do Silvio Filho. Filho do Silvio Filho. Ele que inventou o gol, o grande momento. Maravilhoso. Você apresentou também brilhantemente. Então, obrigado. O que é que eu fiz mal, Mauro? É, jornalismo. Imagina, amigo. Aê, Milton. Paga, me paga. Me paga, você me deve.